O Mano deu um treino secreto, quero saber se depois dessa reportagem aqui sobre o Cruzeiro para enfrentar o São Paulo esta noite, se você sabe quem vai jogar. É, de longe não deu pra ouvir a conversa entre Mano e Henrique, mas se não for a notícia de que ele tá de volta ao time na Copa do Brasil, pode ter sido o recado de que Hudson continua como titular. Com apenas 15 minutos de treino aberto, também não deu pra descobrir qual vai ser a escolha do técnico do Cruzeiro. Às vezes no futebol os detalhes fazem muita diferença, então às vezes é importante sim tentar fazer um treino um pouco mais reservado pra quem sabe aí surpreender a equipe adversária e isso pode nos valer um gol que pode ser aí o gol da classificação, o gol da vitória ou qualquer outra coisa do tipo. Outra dúvida tá na lateral direita, quem entra jogando? Ezequiel que vinha sendo poupado por fadiga muscular, Mike que sentiu dores lombares na última partida ou Lennon recém-chegado ao clube? O mais provável é que Ezequiel vença a disputa, se tiver condições de jogo. Já o restante do time deve ser o mesmo que vinha atuando, inclusive com Rafael Sobbs no ataque. O Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a classificação. Se o placar da primeira partida se repetir, a decisão vai para os pênaltis. A equipe Celeste só ficaria fora dentro dos 90 minutos se o time do São Paulo passasse pelo menos três vezes pelo goleiro Rafael, o que nenhuma equipe conseguiu fazer este ano. Cada jogo tem uma história e o que nós fizemos até então ele vai nos dar essa confiança, mas que ele não vai interferir no jogo seguinte, que nós vamos ter que construir com dedicação, com empenho dentro de campo para que continuamos nesse caminho. Não, é importante. A vantagem que já nós temos sobre eles, mas temos que saber jogar o jogo. É normal também não jogar local e sair a proponer nosso jogo, mas também temos que cuidar, porque sabemos que eles também têm que ir em busca do resultado, porque precisam revertir o resultado que nós fizemos lá. A Rascaeta, que faz o melhor início de temporada da carreira, espera que depois do jogo possa continuar comemorando, nos bons números dele e do time neste ano. Estamos fazendo a coisa muito bem e temos nossos objetivos grupais e cada um depois também pode ter objetivos individuales, mas estamos trabalhando muito para tentar chegar à excelência em cada jogo. Serginho, uma vantagem de 2x0 sobre São Paulo não é pouca coisa não. Não, uma vantagem muito boa, né? Mas também não é para relaxar. Ô, Léo, a gente aqui, a gente fala com coração, fala com emoção e a gente fala com a razão também, o lado jornalístico. Se você me perguntar assim, Serginho, o meu lado emocional, o meu lado guerreiro, o meu lado azul, de sangue azul, fala assim, estamos classificados, parabéns, vamos lá, cruzeiro, hoje é dia de cruzeiro. Aí você me pergunta pelo lado jornalístico, é aquele lado que a gente tem que analisar friamente. É difícil? É difícil sim. Cruzeiro tem uma grande vantagem. Se fizer um gol então, fica muito mais difícil para o São Paulo, porque são três gols e o Cruzeiro esse ano ainda não tomou três gols. Está com a defesa muito bem postada. Ezequiel sentiu, como disse ali o nosso VT, mas deve jogar Ezequiel hoje. É, mas se o São Paulo fizer um também, fica ruim, né? Olha, eu vou aproveitar que esse cara mandou um pra mim aqui, o Vibrantim, jogou vagabundo, safado. Viu, Vibrantim? Viu? Vou dar um tapa na sua cara, viu, vagabundo? Não, mas é ele, o senhor é alto. E eu posso tramelar? Ó. Eu posso tramelar? Deve. Deve? São Paulo. Eu falei por causa do Vibrantim. São Paulo. O Cruzeiro vai se classificar, mas São Paulo vai ganhar de um a zero. Olha, é difícil tramelar aqui, porque o pessoal não sabe o que é que a gente comenta aqui nos bastidores. Vamos lá, respira fundo. São Paulo, quando fizer um a zero, gente, acabou a torcida do Cruzeiro. Isso é fato, isso é fato constatado mesmo em campo. Fato verídico, como diz o Venérico. Venérico, como diz o Paulo Igobó. Exatamente. São Paulo hoje, três a zero. E digo mais, é dia do argentino sair doido assim com o quebraço. Gol do Prato hoje. Você falou, Gol do Prato, ele fez conta. Não, é. Eu vou cuidar com as suas tramelas. No ponto se queira, o argentino que vai sair vibrando hoje é Ramon Ábila. Cruzeiro hoje, três a um. Cruzeiro três a um. E você aí?